Música Plantão Malagoas, 16 anos E olha, eu estou recebendo com muito carinho aqui uma banda estilosa aqui, os caras simpáticos aqui, né? Todos bem transados, vestidos, muito bem gostei, simpáticos, alegres, né? Sem ressaca, né? Tudo tranquilo, é um feliz, né? Estão recebendo aqui a banda, e a banda Ian Simon, é isso? Isso mesmo Ian Simon Ian, é você? Eu sou eu mesmo Tudo bem, Ian, como vai? Tudo bem, prazer Você é o? Wilkhan Wilkhan Davi Davi Adriano E o Adriano, muito bem, tá o quarteto aí, né? São os Beatles, né? É o quarteto aí Bom, Ian, a ideia de formar o grupo, como é que surgiu isso? Boa tarde Então, boa tarde, primeiramente boa tarde a todos Nós começamos pegando as músicas que mais estão sendo tocadas, as músicas que mais agradam ao público Nós pensamos, por que não misturar todas as músicas? Entendi Mixar Então, nós misturamos tudo, e é essa a proposta do projeto Nós nos unimos pra fazer esse som, um som alegre, contagiante Entendi Essa é a nossa ideia Então, quer dizer, é uma maravilha, né? Por exemplo, hoje, quando você compra um CD de um artista, a gente tem duas, três músicas que você gosta O resto você tá ouvindo só porque tá ali E agora, o que vocês fizeram? Vocês fizeram uma apurada dos melhores e colocaram em um só, pra que todo mundo diga assim Não muda a faixa não, vamos ouvir tudo Vamos ouvir tudo É isso? É essa a ideia? Isso aí Muito bem Que música de trabalho vocês estão fazendo aí? Nós vamos tocar hoje aqui, todos os seus, só que a nossa música trabalha, só os puros podem ver Só os? Só os puros podem ver Então eu vou ver Todos nós Já o Marcão, o Cabeça e o Mosco não vão Não vão, não vão, não vão Você sabe que eu sou transparente até na cor, né? Muito bem Bom, quem quiser estar em contato com a banda Ian Simon Nós temos o telefone também, quem quiser Vocês aceitam pra shows? Sim Enfim, não tem problema nenhum, né? Pode dar Tá aqui, ó 96894515 Fala com quem? Fala com Tayana Baracho ou Rilman e Rose Diana? Tayana Tayane Baracho ou Rilman e Rose Rilman e Rose Conheço esse nome, não me é estranho Rilman e Rose é a Rose Caju, não é? É ela É ela mesmo? É a grande Rose, minha amiga Rose de muito tempo, muito tempo Isso é engraçado que agora que eu tô lembrando você Eu vi pequenininho, eu tô ficando velho mesmo, viu? Tá nossa, tô Nossa, é porque Silvio Santos mandou uns negócios de maquiagem Dá pra melhorar aqui a pele da... É que tá bom Ó Tem também um site, é isso? IanSimon.com É isso Lá tem as músicas, todos cedentos Quem quiser assistir pode copiar, pode participar, tem tudo lá Isso mesmo, tem tudo Tem a foca da banda Agenda Inclusive o lançamento da banda será agora sexta-feira Sexta-feira agora então Como é que vocês vão fazer? Vão tocar onde? Que horas? Bangabá Ali no Jaraguá, na principal Em frente à associação comercial Certo Eu gosto dessa energia boa, essa energia legal Isso é 70% O resto é a força de vontade Mas assim, essa energia boa já conta assim Que música você preparou pra hoje? Todo seu Todo meu? Muito obrigado No bom sentido No bom sentido Aí sacanagem Estão pensando em sacanagem lá Então vamos lá Marinho, tá preparado aí? Então vamos lá Então, banda Vamos lá Ian Simon ao vivo No plantão de sábado Uhul Não tem mais carinho Quando a chama já chegar Cara, volta o seu passeio Nessa noite foi fria Só uma rei que te liga Com a música ganhaçada Se prevalece, não embeleça Eu sou a voz que liga em sua cabeça Não tão distante, tem mais perto Pois aquele que se procura ser correto É, não vem na alma Com pouca merda Pois teu pé escove e ele te deserta Meu amor É você Só no momento em que o seu forno deu O seu amor É você Só no momento em que o seu forno deu Do que adianta Seu falso pranto Não é vidente Não entendo Seu esplanto Não é segredo Todos te alataram Porque seus olhos É difícil Te entregaram É, não é da alma Com pouca merda Pois teu pai escove e ele te deserta Meu amor É do seu Só no momento em que o seu forno deu E o seu amor É do seu Só no momento em que o seu forno deu Pois quem te vê Te compra Sua beleza Escolhe sua perversão Pois quem te vê Se engana Só tem pena De quem cai em suas mãos Só no momento em que o seu forno deu Te compra Sua beleza Escolhe sua perversão Pois quem te vê Se engana Só tem pena De quem cai em suas mãos Não tem da alma Com pouca merda Pois o teu pai escove e ele te deserta Meu amor É do seu Só no momento em que o seu forno deu E o seu amor É do seu Só no momento em que o meu forno deu Só no momento em que o seu forno deu Só no momento em que o meu forno deu Só no momento em que o meu forno deu Só no momento em que o meu forno deu Isso é uma brincadeira Eu estou imaginando Eu estou imaginando Pegou o chapéu dele aqui Olha que legal Beleza Muito bem E o nosso rei do Cabeça Queria saber o que era isso aqui Ele pensou que era uma barra de chocolate Mas era uma gaita Ele estava pensando que era para comer chocolate Porque ele estava passando porno Não é isso não Cabeça Aqui é uma gaita Não é? É mais difícil tocar o violão Ou tocar a gaita? O violão Com certeza É mesmo? A gaita é muito mais simplificada Tenha só aquela escala Esse tipo Tem outro tipo Vamos fazer aqui então Uma capelinha só com ela Se eu virar você para cá Para a gente poder mostrar detalhes Eu acho uma arte fantástica Isso que você tem que Inspirar e aspirar também Enfim né Não é isso? É isso mesmo Vamos ver então Vamos ver como é que faz Alguma que você escolhe O que você acha melhor O que você quer tocar Vamos ver Só um trechinho Bora tocar o Vamos lá Não sei se vai dar para ouvir O seu olhar Porque já entra no solo da gaita Pronto Vamos ver então Vamos ver aí Vamos lá Só para a gente ouvir aí Menina Vejo a dor só sobre minhas costas Não perca seu tempo Tô curando respostas E só eu posso lhe dar Menina Nessa larga eu te ensinarei Estou partindo mas eu te deixei O brilho do seu olhar Eita Agora que eu lembrei que essa gaita não é do toa Poxa vida Não era essa gaita É a outra Por isso que a pão do toa Deus que dizia assim Fazia assim Eu não sabia se era para tocar os dedos Eu não sabia o que era Ah é por isso Não é essa gaita Essa gaita Pegou a gente pelo pé Eu sabia Eu fiz de propósito Eu sabia Eu fiz de propósito Eu fiz de propósito Ian Um abraço para vocês Continuem com essa alegria Tá bom Wilker É isso Prazer também Davi Parabéns Adriano Parabéns ao teu quarteto Quarteto em si Muito bem Vamos fazer esse vídeo Nós vamos para o intervalo Plantão de Sábado E prevalece Não envelheça Eu sou a voz que grita em sua cabeça Não tão distante Quem mais perto Não é isso Aquele que se julga Ser correto É Não vem na alma Com pouca merda Pois pelo pai de história Ele te deserta